N-no-no-no-no-n-o Novinha do complexo, faz um favorzinho pra mim Vem, vem com o DJ Gordinho Dançando ela tá demais Senta aqui, senta aqui, vai Senta aqui, senta aqui, vem Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai Senta aqui, senta aqui, senta aqui Aqui no complexo, as mulheres sentem contra Sentem contra, sentem contra Sentem contra O movimento é um movimento foda Que só as bravas na cama faz Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai O movimento é um movimento foda Que só as bravas na cama faz Se prepara mulher, com o DJ gordinho você vai, tá? Vai, vai, vai Novinha do complexo, faz um favorzinho pra mim Vem, vem com o DJ gordinho, dançando ela tá demais Senta aqui, senta aqui, senta aqui, vai Aqui no complexo, as mulheres sentem contra Sentem contra, sentem contra O movimento é um movimento foda Que só as bravas na cama faz Senta aqui, senta aqui, vai O movimento é um movimento foda Que só as bravas na cama faz Se prepara mulher, com o DJ gordinho você vai, tá? Vai, vai, vai Tente, contente, 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 contente Vai, vai, vai Vai, vai